O Anel O anel que tu me deste Eu guardei pra me ajudar Construir numa viola De madeira o teu altar O amor que tu me tinhas Eu roubei pra me salvar Toda hora em que a danada Da saudade Me pegou Joema Dos olhos claros Bem verdes Da cor do mar Me dava tanta alegria Que eu não preciso sonhar Basta me lembrar agora Das coisas que deixei lá Joema Sempre esperando Na praia Do grande mar Do grande mar Teres E Sonido Tudo o que queria, dizia tudo a pintar Olhando pro céu de frente, perdido sempre Chegava o domínio das estrelas Vivia para voltar O que faço agora, Marinho? Que faço agora, dizia de longe Que eu ouço hoje As coisas que vão voltar de ti Quem vem comigo agora O Deus dará Nas coisas de todo mundo Na vida do bem virá O Deus dará O Deus dará O Deus dará